era também o sofrimento. Então, por isso que, de uma certa maneira, muitas vezes a gente ouve que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Então, de certa forma, a questão do sofrimento tem a ver com essa subjetivação do ego. E aí a Joana de Andes, como diz ali no começo do capítulo, o Marlon coloca, ela traz no livro Plenitude um pouco dessa ideia da origem do sofrimento. E ela fala, então, de três tipos de sofrimento. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência, e o sofrimento resultante dos condicionamentos, baseado isso no budismo. De uma maneira... O livro Plenitude é um livro que vai se construir a partir das quatro nove verdades de Buda e dos oito caminhos para superar o sofrimento. Ela vai fazer uma análise amplificando, ampliando, a partir da visão espírita. Então, ela trabalha essa ideia que está baseada nessas quatro verdades que se constitui na ideia de que o sofrimento existe. Quando Buda sai do seu ambiente protegido, do seu castelo, do seu palácio, onde ele estava sendo protegido, e vai para o mundo, ele conhece a vida, conhece a realidade. Ele vai se dando conta de algumas questões que antes eram não percebidas por ele, porque no ambiente que ele vivia era um ambiente ideal. Ele, quando sai dos muros do palácio, ele conta a realidade das pessoas, pobres, doentes, a miséria, as dificuldades. Então, ele vai começando a tomar conta, consciência da realidade humana, e ele vai formulando essas quatro verdades. A primeira verdade é que ele percebe que o sofrimento existe. O sofrimento existe, existe a morte, existe a doença, existe uma série de situações que fazem as pessoas sofrerem. A segunda nobre verdade é que, se o sofrimento existe, ele tem uma causa. Qual é a causa do sofrimento? Então, você tem a segunda verdade que ele vai formular. A terceira verdade é que o sofrimento tem um início e tem um fim. A terceira nobre verdade é que o sofrimento um dia acaba. E a quarta verdade, então, quais são os caminhos para superar o sofrimento? Então, essa dinâmica aí da compreensão, Joana, então, vai trazer, a partir dessas reflexões, os três tipos de sofrimento. O sofrimento pelo sofrimento, é o sofrimento que nós geramos pelas aflições, nós construímos com a nossa falsa visão egoíca, com as nossas ilusões. Então, o sofrimento pelo sofrimento é as aflições que a pessoa vive proporcionada a ela mesma. Então, de certa maneira, quando há dinâmica da vida, quando a gente vive uma situação de dor, de luto, por exemplo, de perda, isso vai gerar um certo constrangimento para a gente, vai gerar um... vai impor, de uma certa maneira, questões da nossa vida que mobilizam a todos nós com o tipo de vista emocional. E isso vai redundar em algum tipo, muitas vezes, de sofrimento. Isso é inerente à vida. Então, isso que o Buda vai trazer para a gente, nessa ideia, que ninguém passa pela vida sem algum tipo de dor, de limitação, de constrangimento. E cada um vai ter uma forma de lidar com isso dependendo do grau de consciência, do grau de capacidade, de maturidade, de recurso que cada um vai construindo na sua evolução evolutiva. não é? Então, esse sofrimento que gera o sofrimento é como a gente vivencia justamente essas realidades da vida. E as tensões, ajuda a falar, mentais, físicas, emocionais, que são responsáveis pelas nossas doenças, a nossa forma de gerar aflição para a gente. Então, ela fala até do prazer que gera o sofrimento. Então, essa forma da gente compreender a vida, da gente poder lidar com a realidade, vai gerar mais sofrimento ainda. Ou seja, a vida já é difícil, já é complicada, mas como eu não sei lidar com a vida, eu acabo criando mais aflição, gerando sofrimento diante das dificuldades e do enfrentamento que a vida me impõe. Então, esse é o primeiro tipo de sofrimento. O primeiro, a impermanência, é o sofrimento ligado ao processo de a gente confundir o sentido da vida e colocar o sentido nessa visão espiritual, material. Porque tudo que é terreno, tudo que é material, é transitório, é impermanente. Uma hora eu estou com um corpo físico jovial, com o tempo eu vou envelhecendo, vem a morte, uma hora eu posso ter dinheiro, outra hora eu posso perder esse recurso financeiro, uma hora eu posso estar numa fase favorável, outra hora desfavorável, uma hora eu posso ter sucesso, outra hora eu posso não ter sucesso. Então, de uma certa maneira, o mundo é impermanente. O que é permanente? São os valores espirituais. Aquilo que a gente conquista espiritualmente. O resto, quando a gente desencarnar, a gente vai abandonar a vida aí fora. Tudo que está aí, fica. Tudo que eu juntei, conquistei, materialmente, eu não vou levar para a realidade espiritual. Então, toda vez que tu confunde um valor que é permanente com um elemento que é impermanente, gera sofrimento. então eu quero ficar, eu quero manter a ilusão que o meu valor como pessoa se dá para a minha beleza física. Então, de uma maneira, eu fico o peso sustentando atrás de manter a minha jovelidade, mas como isso é impermanente, eu não vou conseguir manter essa jovelidade física. Eu vou sofrer porque eu vou, de certa maneira, lutar contra algo da qual eu não tenho controle e não pode permanecer na minha vida. Assim também outras realidades que advêm da vida. Então, todas as vezes que eu me identifico com algo que é impermanente e eu sou um espírito, eu estou limitando a minha vida a um processo que no espaço-tempo é dinâmico e vai mudar. E isso vai gerar daí sofrimento para mim. Essa é uma questão importante. Eu não sou esse meu corpo, eu não sou a roupa que eu visto, eu não sou a profissão que eu tenho, eu não sou o dinheiro que eu acumulei. Isso tudo faz parte de elementos que são transitórios e que fazem parte da minha fantasia transitória de estar aqui no mundo, o exercício de me experimentar como espírito. Mas eu não posso me confundir com isso, eu tenho que fazer uso desses recursos, eu estou atravessado por essas experiências, mas a minha realidade espiritual não se constrange a essa dimensão impermanente. Então, é o sofrimento da impermanência. E o sofrimento resultante dos condicionamentos é, de certa maneira, aquelas crenças que a gente vai assimilando, verdades que têm a ver com a educação, com a educação incorreta, seja pela convivência social, seja familiar, eu vou de uma maneira, atitudes equivocadas que vai gerar do ponto de vista emocional, ou seja, mental e psicológico, do ponto de vista físico, também sofrimento na minha vida. Então, a gente vê que a sociedade, muitas vezes, que a realidade da vida nos coloca também em certos condicionamentos, condiciona a gente a ter uma visão em função de uma verdade que foi nos passada, que foi... E aí a gente vai, de certa maneira, assimilando realidades e um entendimento que gera sofrimento que pode ser evitado. Então, a questão da educação é fundamental aí porque a gente assimile conceitos equivocados, padrões de vida equivocados, condutos equivocados, hábitos equivocados, depende... Eu venho de uma família que o pessoal usa muito álcool e eu fui aprender a viver a partir dessa experiência e me estimular dessa experiência, eu começo a minha relação com a vida a partir desse lugar que vai ser gerador de necessidades e condicionamentos que poderiam ser evitados se eu não estivesse numa educação onde isso fosse estimulado. Então, isso é o terceiro nível de sofrimento, que é o sofrimento resultante dos condicionamentos a partir das relações sociais, familiares, da educação. O segundo sofrimento é o que mais gera, é o maior causador de sofrimento, que é o da impermanência, que envolve a causa, muito ligado à causa do sofrimento. Quando o Buda pergunta qual é a causa do sofrimento, ele chega no entendimento. Eu gostaria de trazer isso para vocês aí. qual é a causa do sofrimento? Se vocês pensarem aqui juntos, qual é a ideia que vocês fazem em relação à base geradora do sofrimento para a alma humana? Alguém tem alguma ideia? O apego? O apego? Alguém mais tem alguma ideia? Eu não entendi bem a pergunta, Gerson. Desculpa, Gerson. Quando o Buda reconhece que a vida tem sofrimento, ele percebe que existe uma causa do sofrimento. E a gente falou dos três tipos de sofrimento, a impermanência, o condicionamento, o sofrimento pelo sofrimento, mas por trás desse processo todo tem um núcleo básico, que é o gerador do sofrimento. E eu queria saber qual é a ideia que vocês fazem, qual é o elemento, é a causa central de todo o sofrimento. O orgulho e o egoísmo? Os celos e a envidia. Que é, Santiago? Nos celos, ser geloso e a envidia. Os ciúmes e a inveja. Os ciúmes e a inveja. Obrigado. Os ciúmes e a inveja. Desculpa, mas eu queria falar que seria nosso ego quando ele está exacerbado em relação às outras áreas. tudo isso que eu estou colocando tem tudo a ver com a postura do ego. Então, a inveja, os ciúmes, o ego exacerbado, o egoísmo, o orgulho. Tudo isso está ligado a essa ideia realmente para a Buda essencial que é do apego. Então, o apego está na base na visão budista de todos os males, porque o apego justamente é esse egoísmo, esse egocentrismo. Quando o ego se apropria, se identifica, em especial, quando envolve essa questão da impermanência. Então, todas as vezes que o ego se apega a alguma imagem, a algum elemento que não é essencial, de uma certa maneira, ele vai construir um campo de sofrimento para ele. Então, se eu me apego ao meu corpo e eu vou perder o corpo, se eu me apego a uma pessoa e depois essa pessoa sai da minha vida, se eu me apego aos valores materiais e eu pego esses valores materiais, isso vai gerar uma dificuldade e vai gerar dor psicológica. Então, de certa maneira, no budismo, o apego é o elemento básico de toda a construção do sofrimento. O apego vai gerar uma mal compreensão da realidade. É uma mal compreensão da realidade. Eu estou me voltando e me confundindo com a vida material e colocando valores em realidades que não vão me sustentar. E aí eu vou botando uma carga emocional e uma dimensão em algo que não vai me dar aquilo que eu amejo. E aí que vai começar e que entra do ponto de vista do espiritismo a questão do egoísmo. Já que todo o processo evolutivo está baseado na construção da consciência. De certa maneira, essa consciência é importante. O egoísmo é uma fase primária de auto-amor. É eu poder zelar por mim. De uma maneira muito rudimentar quando a gente está numa fase ainda evolutiva que a gente quer se auto-afirmar, quer se defender da vida, quer conquistar as coisas. Você está realmente afirmando o seu ego. e na construção do ego, a gente vai passar por essa fase egocêntrica da criança, da questão que tudo é meu, tudo é para ela, porque ela está, de alguma maneira, cantando, se apossar de um lugar no mundo e se auto-afirmar como indivíduo. Mas, aos pouquinhos, esse ego vai se dando conta, e essa ideia, que ele posse da conta, ele desce da conta, mas nem sempre acontece, que esse excesso de eu, 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 acaba, em vez de ser um elemento colaborador que favorece, de certa maneira, a nossa caminhada evolutiva, começa a ser um empecilho. Então, esse egoísmo, esse egocentrismo, ele tem um valor, primeiro, nesse momento que eu tenho que realmente me reconhecer a mim mesmo e me valorizar, mas depois, na medida que eu me insiro na realidade e a vida é baseada na lei do amor, e a lei do amor envolve cooperação, envolve fraternidade, envolve troca, a vida é uma permanente campo de interação de troca, porque isso é uma exigência do universo, tudo se relaciona no universo e isso exige troca, exige uma relação de cooperativa, na medida que eu fico fechado em mim mesmo e não consigo trocar com o mundo, então, isso, de uma certa maneira, vai gerar todos os incômodos e complicações que o espírito pode fazer na sua caminhada evolutiva, daí, dessa maneira, o Marlon traz a questão 913 do livro dos espíritos, quando é perguntado justamente isso, dentro dos vícios, qual se pode considerar o mais radical, o pior deles, e aí, os espíritos respondem que realmente é egoísmo, e o egoísmo diz como um vício, isso que é interessante, um vício da alma, uma fraqueza da qual eu fico dependente desse padrão de funcionamento, desse condicionamento espiritual e psicológico, então, o egoísmo é um vício de eu ficar preso em mim mesmo, de eu ficar centrado em mim mesmo, de eu derivar toda a realidade a partir da minha vida, o meu, eu como centro do universo, e aí, esse vício do excesso de ego, acaba sendo, então, o gerador de todos os males, segundo os espíritos, quantas vezes, se a gente for fazer uma análise criteriosa da nossa realidade, assim, a gente vai ver que, por trás, de muitos aspectos, a gente acredita que é afeto, que é amor, que é consideração, que é o egoísmo. O Emmanuel tem aquele texto, a cortina do eu, não sei se está no Fonte Viva, ou no Caminho, Verdade e Vida, nesses livrinhos do Emmanuel, de estudo evangélico, ele faz a cortina do eu e faz a relação do... Como o mito de Narciso ainda está vivo dentro de nós, de certa maneira, esse mito de Narciso nos acompanha com um alerta nesse padrão psicológico que, por trás de muitos movimentos e comportamentos que parecem uma atitude dedicada e cuidadosa, há secretamente, no fundo, um movimento que é egoísta. Então, a gente vê isso, por exemplo, quando a Joana interpreta essa parábola do filho pródigo e o filho vai para a casa do... sai da casa do pai e tem aquele que fica. Aquele que fica está em concordância com o pai. A Joana vai interpretar que aquele que ficou não é tão assim adequado em frente àquele que saiu, porque ele ficou por interesse próprio, egoísmo, poder ter os direitos sobre os recursos do pai. Então, o que moveu ele não é o amor ao pai, mas os interesses egoístas de, de certa maneira, as suas necessidades contempladas. Muitas vezes, o que se chama de amor é, muitas vezes, uma necessidade de controlar o outro. É uma necessidade de apego, dependência do outro e não de amor, porque o amor é uma compreensão objetiva, o amor é uma forma de razão do que a alma precisa, é dar o que o outro precisa. Muito aquilo que a gente acha que o outro quer e precisa, na verdade, está a projeção de nossas necessidades. Isso é uma questão que a gente tem que cuidar, porque o nosso ego e o nosso egoísmo é disfarçado. tem alguma pergunta aqui, o Gil pergunta, existe uma relação entre o sentimento de apego, de culpa e sofrimento? e, sim, isso pode ser uma relação, mas não que é uma relação intrínseca, sempre é uma relação. Agora, com o sofrimento, sim, diretamente, com a culpa, não necessariamente, mas com o sofrimento, sim, diretamente, para essa visão que a gente está vendo aqui, realmente, toda a base do sofrimento é um apego, porque o apego é uma falsa compreensão da realidade. Então, do apego e do egoísmo tem o quê? Uma ignorância. E isso também é outro. Então, a gente pode dizer que a origem do sofrimento é a ignorância do espírito e que é a mesma coisa do apego, do egoísmo, porque o egoísmo é compreender a vida a partir de uma perspectiva ilusória, que é não a correta, envolve, de certa forma, me colocar num lugar que é inadequado, inadequado com o diviso da perspectiva de como eu olho a vida. Se eu olho a vida a partir de mim, então, eu vou ter uma visão da vida. Se eu olho a vida a partir do outro ou de um outro contexto, eu vou ter uma outra capacidade de perceber a realidade. Então, de certa maneira, o egoísmo é uma visão a partir do ego, sempre. E hoje em dia é um excesso de ego. É um excesso de ego. As pessoas são sempre foto-referentes. É um psicólogo americano, James Rimo, que ele fala justamente isso. As pessoas não conseguem mais se relacionar a partir da experiência que a vida coloca. quando perguntam a alguém da experiência que ela tem em relação a alguma coisa, elas não falam da experiência, elas falam de si. Então, eu dou um exemplo, eu disse, como é que foi a tua viagem? E a pessoa, ao invés de falar da viagem, ela fala dela, dela, foi horrível, detestei, amei, comprei um monte de coisa, mas eu não estou perguntando se tu amou ou não amou. Não estou perguntando se tu gastou muito, estou perguntando como é que foi a viagem, o que tu viu, quais são os prédios, a arquitetura, tu viu paisagens, se tu encontrou gente interessante. De maneira, as pessoas não conseguem entender que a experiência dela é inserida num contexto onde não está só ela envolvida. a gente nunca está sozinha no universo. Mesmo que a experiência possa ser solitária do ponto de vista interno, a dinâmica da vida sempre apresenta uma situação em um contexto. Mas o ego interpreta a vida e a realidade a partir sempre das suas necessidades, do seu preconceito, do seu julgamento, do seu desejo e assim por diante. E aí ele vai fechando e a vida vai tendo geralmente a direção e os interesses determinados por esse excesso de subjetividade do ego. É meu, 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 o querer, o fazer, o poder, o poder do ego, o querer do ego. Então, a gente está sempre nesse desafio de construir e é muito difícil o ego abrir mão dele mesmo. A gente viu na semana passada a questão do mito do herói, o mito de inscético. Tem momentos aqui na vida que a gente tem que abrir mão do controlador e poder realmente se entregar e confiar na vida. Não queria controlar o movimento da realidade. mas a gente faz um esforço tão grande para criar a nossa identidade egoica, porque construir o nosso eu é um grande esforço. Eu entendo que é difícil a gente abrir mão do ego, porque o ego é a experiência que nos constitui uma imagem de nós mesmos em nossa identidade. Então, tudo que perturba o nosso eu perturba a noção de identidade, perturba a noção de segurança, a noção de consistência da nossa vida interna, porque a nossa referência foi construída a partir desse ego, desse eu. E se eu não tenho uma noção de um outro eu que é o self, se a minha consciência não desperta um nível de realidade do meu ser enquanto espírito e não doente, o existente, ente, o ente enquanto o ego, mas o ente ele se abre enquanto a possibilidade de se diferenciar algo que é essencial que é o ser, eu fico muito restrito daí então à minha dimensão egoica. E aí, tudo que é novo, tudo que desafia o ego, tudo que ameaça a estabilidade do ego é visto como perigoso. E aí, o ego vai reforçar padrões que possam permear e permanecer esse autocontrole e essa identidade da qual ele está identificado. O egoísmo seria um processo psicológico, espiritual, onde eu estou de uma maneira me construindo, me situando na vida, me constituindo nessa caminhada a partir dessa identidade egóica. É necessário, né, gente, e isso em algum momento da vida, a gente romper, flexar a persona, nossa imagem coletiva, nosso ego, no sentido, não do ego se destruturar, mas do ego ser relativizado e eu compreender que, além da minha identidade egoica, existe uma dimensão mais profunda do meu ser, que é o espírito, né, e essa dimensão mais profunda que é o espírito também vai gerar esse embate de sofrimento. Porque a Joana vai dizer que o nascimento da consciência é um parto doloroso. Que a consciência, não a consciência do ego, mas essa consciência mais profunda, essa consciência interna, essa consciência do self, relativiza o ego. Não tem questão o ego. Tem o ego na sua pequenez, eu sei que eu não controlo a vida, eu sei que eu não posso tudo, eu sei que eu vou ter que lidar com frustração, eu sei que, de uma maneira, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que antes para mim eram importantes. Então, de certa maneira, a vida vai jogar de forma que vai confrontar todas as questões onde o ego vai ser chamado a abrir mão ou suportar ou ter que dar conta e viver uma derrota, um fracasso do ego. E essa derrota era essencial. O Jung vai dizer no volume 9 que todo encontro com o self, com essa dimensão maior da personalidade, vai ser vivido como uma derrota para o ego. E essa derrota também é gerando sofrimento que o ego não quer abrir mão desse lugar. E que muitas vezes é difícil essa caminhada de poder dar conta de uma ampliação e as pessoas preferem ficar apegadas nas referências que a gente construiu, porque bem ou mal é o que a gente conhece. Mesmo o egoísmo sendo gerador de dificuldade, e tudo que é egoísmo gera algo que é uma necessidade ilusória, seja em qualquer nível, nas relações humanas. A gente tem que separar em função da morte, em função de um casamento, uma relação desfeita, em relação a um elemento, um filho que eu sou apegado, um objeto que eu sou apegado. Porque eu ponho uma catexia libidinal, eu tenho um objeto aqui, esse objeto ganha libido, ele ganha afeto, ele ganha uma representação emocional para mim. Quanto mais eu projetar nesse objeto necessidades minhas, mais representação emocional, mais valor ele vai ter. Claro, tem um nível de catexia libidinal, de projeção de libido, necessário no objeto, o objeto tem uma memória, esse objeto ganha da minha avó quando eu era pequeno, eu tenho o carinho dela, tudo bem, eu tenho um carinho por aquele objeto, não faz mal ter isso, tem um afeto ali, porque aquele objeto tem uma representação da memória da minha avó através daquele presente que ela me deu. Mas a minha avó não está no objeto, não posso confundir uma coisa com a minha avó. Você e seu objeto se perder, ai meu Deus, foi minha avózinha que deu, e agora? Não, meu vínculo com a minha avó continua, o afeto continua, o objeto não vai conter o meu afeto nem o vínculo, mas parece que começa uma lógica do ego de inverter as coisas, aquele objeto tem mais representação do que o meu vínculo com a minha avó. afeto e a memória que construiu a minha história com ela. E ficou tudo projetado ali. E esse apego vai fazer com que eu tenha ansiedade. A pessoa que é fóbica, que tem que levar uma carteirinha de rivotril no bolso para a segurança, não, se eu tiver com ansiedade eu vou tomar um rivotril e aí ela não precisa nem tomar rivotril, porque só a ideia de que está ali e que ela tem essa segurança que se ela tiver ansiosa o remédio vai estar já suficiente para ela encontrar a força dentro dela. Ela está projetando no remédio um recurso que é interno dela. Então, de essa maneira, se eu ponho muito poder no objeto eu fico dependente daquele objeto e apegado àquilo. Às vezes, as relações de dependências emocionais, estou apegado em alguém, num bichinho, numa pessoa da qual eu coloco uma carga muito grande na minha vida em cima daquela pessoa. Se aquela pessoa sai da minha vida, fica um vazio. Fica um vazio e eu posso não saber viver sem ela, porque causou a pena. E isso aí é o quê? Egoísmo. Egoísmo achar que a pessoa tem que ficar em frente da minha necessidade, que ela tem que servir a mim, eu tenho que defender dela e botar uma carga muito grande em cima do outro. O egoísmo faz isso, o egoísmo tira o outro do seu lugar, tira o objeto daquilo que ele é, a identidade do outro e o outro acaba sendo parte da minha fantasia, do meu lugar de representação. E, assim, de uma certa forma, provocando daí sofrimento, sofrimento para mim, no caso que esse vínculo é cortado, sofrimento para o outro, o egoísmo daí vai fazer exigências, vai determinar necessidade para o mundo daí em função do meu egoísmo. Tem uma pergunta aqui da Olímpia, que existe uma relação entre poder e sofrimento, assim, gente, todas as forças da alma têm relações entre si, mais ou menos. Então, de uma maneira, esses atributos que a gente vive, que estão lá nos instintos, que começam nos instintos básicos da vida e que depois vão sendo elaborados em qualidade de alma, a agressividade, que é uma força instintiva, vai construindo ações, vontade, violência, tudo que faz os gols como coisa ruim. todos esses elementos que constituem as peças da nossa natureza vão poder se relacionar. Então, o poder e o sofrimento vão estar relacionados, sim, mas não que seja uma relação direta, porque algumas relações são mais diretas. O poder está mais relacionado, por exemplo, à falta de amor. do que do ponto de vista psicológico, onde não há amor entra o poder. Então, do ponto de vista psicológico, o poder é o substituto do amor. Há uma razão mais direta do poder. Agora, claro que isso necessariamente se eu compenso a minha incapacidade de amar ou de acreditar que sou amado a partir de um jogo de poder, isso vai gerar sofrimento. o sofrimento de uma maneira é fruto de toda vez que eu acabo fazendo essa má compreensão de um ego de uma maneira, avalia de maneira equivocada a coisa e põe uma carga ou exige ou gera uma necessidade. Isso até é um conceito de Jung. O Jung vai dizer que a neurose é um sofrimento sem necessidade. Porque todo sofrimento tem um sentido, um significado, ele tem valor. Porque o que dá realmente sentido ao nosso sofrimento, daí esse sofrimento ele é um sofrimento enquanto o sacrifício, o sagrado ofício, daí ele toma uma outra conotação. Daí, o bem e o mal sofrer do evangelho. Daí não é o sofrimento do ego que está rebelde, que se sente injustiçado, que não consegue lidar com a frustração. É o bem sofrer que fala o evangelho, que eu consigo aceitar aquela dor e que eu vejo um significado, um sentido ali. Eu posso até ser grato a Deus e a vida mesmo no momento de dor, de limitação, de enfrentamento difícil da minha vida. Eu consigo compreender que por trás daquela lógica de dificuldade existe uma atitude amorosa do pai para mim em favor do meu aprendizado, aquilo que a alma necessita. E aí eu vou ter uma postura positiva em relação àquela dor, àquela limitação, àquela imposição que é constrangedora para mim, que me constrange, esperando algum nível de sofrimento. Então, é essa dimensão que a gente tem que compreender. E aí não é fruto do meu egoísmo, não estou no meu eu. Eu estou realmente me abrindo com a percepção mais ampla da realidade de uma maneira, então, começando a compreender a perspectiva a partir do céu e não do ego que está ali preso numa dimensão mais limitada da vida. A meu prazer, a minha necessidade, a azar, eu queria, eu tenho esse desejo, azar do mundo. as pessoas dizem isso, olha, eu entendo essa relação, mas não vejo de garantir nada para você, você que voltou em cima de mim. As pessoas usam muito esse discurso do ego para poder justificar seus comportamentos. e aí tem o sentimento que é do ego, na verdade. Ah, mas, a gente pode avaliar se isso que eu estou dizendo que é um sentimento meu reflete realmente uma necessidade real, verdadeira, da minha alma. É um jogo que o ego está dizendo, ah, e que para muitas mágoas da vida da gente, que a gente culpa ou a pessoa fez um mal para mim, né? Mas, pode ter agido de maneira inadequada, mas, o sentimento é teu, não pode culpar o outro pelo teu sentimento, né? É, porque, então, isso é uma questão importante, né, gente? A gente, a gente, a gente, a gente, a gente, não se responsabilizar pelo nosso sentimento e justificar nosso sentimento como se ele fosse autêntico, genuíno e verdadeiro, uma necessidade autêntica e não um disfarce do ego, como a Joana coloca, né, que vai falar desse ego, né, que cria subterfúgios, desculpas e justificativas para justamente valer as suas imposições, as suas infantilidades, né, a sua, de não querer amadurecer, de não querer buscar um trabalho consigo mesmo, né, e se manter naquele lugar, né, de ver-se esplêndido, tanto que a vida dê conta de prover ele aquilo que ele acha importante, né, então, e aí a vida tem que dar uma balançada, né, tem que dar uma chacoalhada e desestruturar nossa vida para a gente despertar, e por isso que a dor é importante, né, porque a dor desperta, a dor é o elemento, e ainda é, talvez, para a nossa evolução, mais significativo e mais importante no despertar da consciência, né, porque a dor realmente desacomoda, e quando a gente não conseguiu entender a linguagem do amor, a dor, ela é provocativa, mas essa dor é necessária, a gente é adoecido devido ao excesso de si mesmo, né, intoxicado, envenenado pelas suas ilusões, que é o verdadeiro gerador do sofrimento, não é a dor que gera o sofrimento, mas é a minha incapacidade de compreender peso na minha ótica egoísta, né, egóica, egocentrada, fechada em mim mesmo, essa é grande, é, é grande elemento aí, complicador da nossa vida, né. Até aí, tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Então, de certa maneira, né, gente, a gente, a gente tem que sempre ter esse cuidado, né, de relativizar a nossa vida, porque a gente relativiza, a gente relativiza muito o outro e a vida em função do ego, a gente não relativiza o ego, né, então, de uma certa maneira, é importante a gente começar a relativizar o nosso ponto de vida, né, né, porque, quanto mais a gente abrir possibilidade de questionar nós mesmos e de nos colocar em dúvida, né, mais a gente está podendo abrir as possibilidades para sair dessa esfera egóica e poder criar um campo rico de possibilidades que seja mais criativo e mais mobilidade para esse ego, porque quanto mais egoísta, quanto mais apegado, mais o ego se sente ameaçado frente à vida e mais defensivo esse ego. Aí vai usar de mecânica de defesa, né, que é o que a gente vai trabalhar semana que vem, porque daí, como o ego se firmou numa base muito limitada, onde a minha vida está muito, digamos assim, reforçada num padrão dessa identidade de ego, eu acabo criando dados mais limitadores. Então, a gente pode pensar que o quanto mais orgulhoso e egoísta for a pessoa, mais pobre psicologicamente e espiritualmente é ela. E menos capacidade ela tem de ser uma pessoa criativa do ponto de vista espiritual, né, não do processo da inteligência, né, porque você pode ser muito inteligente, pode, né, mas no dia espiritual, ela não vê perspectiva espiritual, ela não vê possibilidades mais na vida dela, porque ela está fechada nessa visão imatura que é do ponto de vista espiritual, né, e aí ela está empobrecida espiritualmente. E por isso que, de uma certa maneira, a gente vai ver que a nível de comportamento, a nível psicológico, quanto mais eu estou no apego, no padrão egoísta e no orgulho, mais conflito psicológico isso vai gerar também. E mais eu não, mais incapacidade de me relacionar com o mundo e com o outro. Então, eu estou uma pessoa orgulhosa, ela não consegue suportar que uma pessoa pense indiferente dela e critique ela. Por quê? Porque ela não consegue se abrir para aquela experiência e ver naquela crítica talvez algo que seja positivo para ela, por causa do orgulho. Ela não consegue ver pelo seu egoísmo que aquela crítica pode ser uma forma de um presente da vida que vem trazer uma nova possibilidade para ela poder construir novas relações e novos entendimentos da vida. Então, de uma certa maneira tudo orgulhoso e egoísta vai se fechando, se enclausurando espiritualmente e tudo se torna mais difícil. E aí tudo fica, tudo gera, tudo é desencadeador de sofrimento, de necessidades, de ilusões e que, por quê? Porque eu vou ficar defensivo, se eu for usar de mecanismo de defesa para sustentar, para autoafirmar, porque o traço do orgulho e do egoísmo tem uma insegurança muito grande. São duas coisas que não combinam nada bem. Uma pessoa insegura e orgulhosa. Uma coisa pior do que isso são dois traços de pessoas. porque a pessoa orgulhosa tem dificuldade de ceder. O inseguro tem a intenção de se autoafirmar. Então ele usa o orgulho para se autoafirmar. Quanto mais inseguro, mais orgulhoso de fazer aquilo uma defesa. Quanto mais ameaçado, mais inseguro ele fica. Então mais ele vai reforçar o orgulho. Ele não vai dar chance de mudar. Porque se ele for confrontado com o seu orgulho, ele vai se sentir ameaçado, vai gerar insegurança. E aí ele vai se sentir daí desestabilizando. E por isso que eu falei para vocês que o encontro com o self é uma forma de derrota do seu ego. O orgulhoso tem que derrotar o seu orgulho. Mas se ele é inseguro, o orgulho acaba se fazendo como uma defesa. Porque ele não consegue acreditar nele. Então o orgulho acaba sendo um discurso para poder reafirmar e compensar a sua insegurança. E isso acaba amarrando e dificultando muito um processo de mudança interna, uma mudança comportamental. E empobrecendo, como eu falei, a vida da pessoa. Então é uma coisa complicada. Muitas vezes, por tais do orgulho, tem uma pessoa insegura. Insegura em relação a ele mesmo, insegura em relação a confiar no amor da vida, sentir merecedor do amor. E por tais do egoísmo, tem essa voracidade do ego de se colocar em primeiro lugar. Como se a necessidade dele fosse a maior de todo mundo. se o egoísmo é um excesso de valorização do eu, o orgulho é uma autoafirmação exagerada do eu. E os dois elementos acabam sendo a causa complicadora de toda a dinâmica psicológica. Se tu for trabalhar e esmiossar o comportamento de cada pessoa, deixe ele qual for, ah, Gelsa, eu estou deprimido. Ah, Gelsa, eu estou trabalhando um luto. Ah, eu estou de uma maneira sofrendo em função de um enfrentamento da vida. Se tu esmiossar, na grande maioria dos processos, tu vai encontrar passos de orgulho e de egoísmo ali, por trás desse comportamento. é importante a gente poder estar atento e poder nos questionar frente às situações para ver se realmente aquilo que me move realmente é uma boa intenção, é uma intenção disfarçada, que move aquela mãe que é exagerada para o filho, que está dando tudo. Quem disse que é amor? Pode ser apego, está dando mais para a necessidade de ter o filho para ela em vez de separar do filho e provavelmente da necessidade dele. Então, muitas vezes, aquilo que a gente chama de afeto, de carinho, de cuidado, é um jogo de egoísmo nosso. Até porque o amor não aprisiona em nenhum momento. Gelson. Sim. É aqui no livro que você citou no Plenitude, no capítulo 1, a Joana de Ângela, ela cita aqui, na variedade, eu penso que cabe no que você está falando agora para nós. Então, ela fala aqui, na variedade, na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo sem a remoção das causas não logrará, senão paliativos adiamentos, mesmo quando alguma injução premia o enfermo com a sua súbita libertação. Com certeza. e é isso que ela vai trabalhar depois em todo o livro. Ela vai essa ideia de ver a causa do sofrimento e ela vai realmente depois decompor essa proposta durante todo o livro. E com certeza, se a gente olhar a causa do sofrimento, a gente vai ver que está se escondendo esse egoísmo e esse apego. Muito bem, gente. Então, semana que vem a gente vai, então, avançando e trabalha os mecanismos de defesa. Para a gente poder entender como é que esse mecanismo de defesa funciona e essa relação do ego com as defesas que ele constrói para poder se construir ou poder se proteger quando ele se sente ameaçado. Tá bom? Ok. Alguém pode...